E bom dia Instagramers! Último dia aqui na Apulha Mas a gente vai fazer um monte de coisa legal A gente vai ver as cerâmicas que aqui são muito conhecidas e famosas Lá da família Fasano lá em Grotalha Clique! Nossa chegamos correndo porque tudo aqui na talia fecha lá pela uma hora uma e meia e estamos em Grotalha que é essa cidade que tem fama pela cerâmica e uma das melhores é essa que a Enza faz Toda a família Fasano é famosa pelas cerâmicas que fazem Essa loja é linda da Enza tem umas coisas sofisticadérrimas mas não deixam tirar fotos não tem que acreditar em mim dentro eles não deixam mostrar uma pena porque tem muita coisa linda mas o terraço aqui eles deixaram olhem que linda a cúpula de cerâmica aqui da igreja também e dá pra ver uma então as peças que estão lá dentro de louça não podem ser colocadas no microondas e elas lascam facilmente então são peças com uma certa fragilidade esse aqui é outro da família Fasano mas Francesco esse é um artista é diferente o primeiro que a gente viu a Enza são peças que você pode usar na decoração esse é um artista essas lâmpadas que ele faz toda a mão é lindo o efeito que os buraquinhos fazem é maravilhoso olha só essas são as lindíssimas praias do Iônio só que olha como fica lotado olhem o que encontramos aqui uma praia bem tranquila só tem gente lá porque tem um lugarzinho que vende água coisa de comer mas a gente vai ficar aqui quando tivermos sede e fome a gente busca lá e daí volta pra cá nem sei direito onde a gente está eu procurei no google maps mas não tem um nome aqui joaninha amarelinha so fashion joaninha amarelinha joaninha amarelinha so fashion que dia mágico pra terminar esse dia maravilhoso viemos a Tcheli e vamos experimentar esse restaurante novo chama Mima quer dizer novo pra nós se não outro lugar tudo ao ar livre e aqui está o limoncello e o sherry e um biscoito típico aqui de Tcheli